Essa famosa inversão da curva de juros nos Estados Unidos, ou seja, o mercado enxergando um risco maior no curto prazo, isso eleva os títulos do Tesouro Americano, vão pagar mais, os juros mais altos, principalmente os mais curtos. Tem um gráfico, a razão entre o título de 10 e o de 2 anos, dá a gente ali uma linha, um gráfico, mostra que está em um patamar impressionante de décadas, nunca esteve nesse patamar, e as últimas vezes que isso aconteceu de maneira relevante, logo depois veio uma recessão, vou mostrar o gráfico, as linhas verticais dessas faixas, principalmente 2000, 2001, 2008 e 2020, e logo depois dessa recessão, ali a gente vê pela linha laranja o movimento que o dólar fez quando isso aconteceu, ou seja, o mercado enxergou um risco maior no curto prazo, o título americano se eleva de curto prazo, o mercado entra em recessão porque os juros estão muito altos, desacelera a economia, com isso o dólar subiu nas últimas três vezes mais fortes que isso aconteceu. Então, é um conjunto de fatores aí que nos dá a entender que há a probabilidade do dólar subir aqui também, e se somar isso tudo, esse movimento de fluxo monetário no mundo, saída de dólar do Brasil, se somar isso, nosso problema fiscal, econômico, de governo aqui, potencializa ainda mais essa possibilidade do dólar subir aqui. Então, como sempre, mais uma vez, vamos nos resguardar, nos proteger com um pouquinho de dólar, porque a coisa não está fácil. Abraço.